Olá meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal Perfumado Gastando Pouco, eu sou o Lázaro Ribeiro e hoje com vocês o perfume masculino Eau de Toilette, perfume da casa Paris Elysees, perfume da linha Caviar, perfume Amber Caviar. Então tá aqui a caixa do Amber Caviar, inclusive mais um da linha Caviar, no caso o Amber, alguns inscritos já haviam me pedido pra resenhá-lo, demorou mas saiu, então tá aqui a caixa tradicional da linha Caviar, como eu falei, só que muda a cor conforme a fragrância no caso do Amber, tá aqui um verde militar com um bege aqui representando algo como dourado, QR Code, demais inscrições código de barras, Paris Elysees, esse é o frasco também tradicional da linha Caviar, esse frasco que eu acho bem bacaninha tem aqui Caviar em alto relevo, Paris Elysees em alto relevo, inscrição Amber Caviar, perfume masculino, for man então tá aqui a tampa, esse verde militar que se repete aqui na tampa, um dourado bem bonito, borrifador competente tradicional da linha da Paris Elysees, essa linha Caviar, o Amber Caviar, ele é apresentado como um amadeirado aromático, tem notas de topa bergamota, notas marinhas e folhas de ruibarbo, notas de corpo lavanda, gengibre e a sálvia, notas de fundo, ele tem musgo branco, sândalo e vetiver gente, o Amber Caviar, ele se inspira num perfume da casa Abercombenfit, perfume Fierce eu gosto muito de perfumes que se inspiram no Fierce, inclusive tem um da linha Parfumer, já resenhado no canal é um perfume que tem uma grande versatilidade, um perfume fresco, agrada, segue na linha por exemplo do Aqua de Dior, não são iguais nem parecidos, mas a proposta é a mesma, perfume fresco, perfume agradável encara calor, encara saídas noturnas também, perfume sofisticado, perfumaço esse aqui por exemplo, é do meu irmão, eu presenteei, meu irmão caçula, porque ele é fã do Aqua de Dior e ele adora perfumes frescos, e eu sabia que ia acertar no presente, ele adorou tá com quase aí metade do frasco, já que ele usa bastante eu vou ter que falar o valor, que eu paguei, até pra norteá-los, eu paguei menos de 50 reais nesse perfume, vale muito a pena 100ml num perfume nesse preço com essa qualidade esse perfume ele entrega 50 minutos a 1 hora de projeção e ele fixa, fixou na minha pele ao menos umas 5 horas, 5 horas e meia e não passou disso, mas é um perfumaço muito gostoso, muito agradável, vale muito a pena então é isso, espero que tenham gostado, um grande abraço a todos e até a próxima